Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um projeto de lei que permite que despesa com cuidadores de idosos sejam deduzidos do imposto de renda. Isso mesmo, você que tem muita despesa com cuidadores de idosos pode ser uma excelente notícia aí. Então, vamos lá para o vídeo. Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Está acompanhando os conteúdos? Te convido a inscrever-se agora e apertar o sininho das notificações e receber matérias como essa, entre outras aqui, como nós falamos aqui na temática tributária, trabalhista e criptoativos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um projeto de lei que institui as despesas com idosos para a dedução do imposto de renda. Então, vamos olhar no detalhe, então, essa matéria que foi publicada aí pela FENACOM. Então, vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um projeto de lei que permite aí a dedução com cuidadores de idosos e pessoas com deficiência, tá? Claro que isso é um projeto de lei, mas não deixa de ser uma boa notícia e uma expectativa de que isso realmente vire lei, tá? A gente vai olhar aqui a matéria que foi publicada aqui no site da FENACOM, onde ele diz o seguinte, a comissão aprova o projeto que permite deduzir do imposto de renda à pessoa física gasto com cuidadores. Essa matéria saiu em 25 de junho de 2021, tá? E seguindo aqui com a matéria, na verdade, a Comissão de Defesa do Direito da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou na quinta-feira, com emenda do projeto da lei 535, né, de 2021, que permite contribuintes deduzir do imposto de renda da pessoa física, na forma de despesa com saúde, pagamentos efetuados a cuidadores de pessoas com deficiência e idosos. Claro que ainda é um projeto de lei, tá? Mas eu queria colocar alguns pontos aqui muito interessantes com relação a esse projeto nesse momento, porque hoje todo mundo sabe que o país, né, o Brasil está envelhecendo. Se você olhar a pirâmide de idades, ali você vai ver que realmente há um envelhecimento mesmo da população. Esse tipo de serviço, ele vai ser, para o futuro, muito mais comum, tá? De ter pessoas idosas, né, dentro das famílias brasileiras aí. Então, nada mais justo que isso seja, sim, dedutível do imposto de renda. Porque, às vezes, tem famílias que têm gastos enormes aí com essa despesa e não pode deduzir do imposto de renda. Então, isso realmente pode ser que isso vire uma realidade agora para a dedução. Seguindo aqui, né, a notícia, ele fala, atualmente esse tipo de gasto não é dedutível na Declaração Anonal de Imposto de Renda, ao contrário das despesas médicas e dentistas, que essas, sim, são dedutíveis. A relatora, né, da comissão, a deputada Leandre do PV do Paraná, recomendou a aprovação da proposta, mas propôs a emenda supressiva para evitar efeitos retroativos. Temos divergência quanto à retroatividade da lei, haja vista que essa questão pode causar instabilidade na aplicação da norma. Por que isso? Olhando pelo lado técnico do imposto de renda, se a lei retroagir automaticamente, há uma permissão aí para retificar as declarações anteriores, e sim recuperar, para quem tem imposto a restituir, recuperar mais valores de tributos, e aqueles que pagaram diminuir o pagamento e também reaver os valores pagos a maior. Então, isso eles acabaram tirando ali, porque realmente isso, na prática, vai gerar isso, tá? Então, eu acredito que o projeto de lei, ou se a lei for aprovada, a partir do momento da aprovação, sim, começa a valer a lei, tá? Então, seguindo a proposta que se baseia na Lei 9.250, exige que os cuidadores sejam devidamente habilitados para o exercício da atividade. Segundo os autores, né, os deputados, tal, tal, a medida deverá promover uma maior oferta formalizada do serviço especializado de cuidadores. Tá aí, né? Se você tem, utiliza desse serviço, seja por clínica, pessoa jurídica, ou por pessoa física, com essa sinalização desse projeto de lei, exige a nota fiscal, se for pessoa jurídica, tá? E se for pessoa física, faça o recibo, ou peça para esse profissional estar emitindo uma nota avulsa aí na prefeitura, onde o serviço foi prestado, para você começar a documentar isso no decorrer do ano de 2021. Se isso for aprovado esse ano, já começa a valer para o ano que vem, e automaticamente, na declaração de impugênito 22, ano base 21, se você tem despesas relevantes do seu dependente ou do próprio titular, isso vai fazer uma diferença enorme nas suas deduções, mas precisa, com atenção, pegar esses documentos hábeis, ou seja, nota fiscal e recibo, ok? E como que está a tramitação? O projeto será analisado ainda em caráter conclusivo, né, pelas Comissões de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, de Finanças e Tributação, e da Constituição, Justiça e Cidadania, tá? Então, a gente torce que esse projeto, realmente, ele seja aprovado e vire uma lei, que nada mais justo que... Porque hoje a gente sabe que a declaração, a tabela do Imposto de Renda, ela está com uma defasagem de uns 115%. Há anos ela não é atualizada. Claro que tem projetos, também, na reforma tributária, para atualizar isso, mas a gente passa governo, vai governo e ninguém mexe nessa tabela. Então, na verdade, o brasileiro, o trabalhador brasileiro, seletista e, de uma forma geral, está pagando mais Imposto de Renda. Um projeto de lei como esse, onde permite deduções, onde você pode diminuir esse imposto ou reaver o imposto por essas despesas, sim, é realmente muito bem-vindo, tá? E não deixa de ser um projeto muito interessante, tá? A gente vai ficar de olho nesse projeto, tá? E a gente sinaliza isso aqui no canal. Bom, eu olhei aqui pela fonte, pelo canal da FENACOM, mas a gente viu que a fonte aqui, fonte primária, né, vem da Agência Câmara de Notícias, que é do Governo Federal. Pessoal, é isso aí. Foi útil para você essa informação. Não deixe de compartilhar aí nas suas redes, para os seus amigos, e vão aguardar que realmente esse projeto vire em lei, tá bom? Te encontro nas próximas explicações. Um grande abraço, muito sucesso e saúde. E até lá.